A cidade de São Luís, no Maranhão, recebeu o TecNordeste 2016. O encontro reuniu especialistas em inovação e negócios sustentáveis. O objetivo foi estimular a cooperação técnico-financeira entre o setor público e a iniciativa privada. E um dos palestrantes do evento foi o assessor técnico da CNA, João Carlos de Carli, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem. Primeiro, qual a importância de um evento como esse? São eventos extremamente importantes porque você tem pessoas ávidas por conhecimento, são os produtores rurais, os estudantes, técnicos da área, e pesquisadores ou pessoas que têm muito conhecimento nas áreas que foram lá disponíveis para dar essas palestras. E você consegue colocar essas duas cabeças numa mesma sala para conversar. E são extremamente importantes esse tipo de eventos para você conseguir fazer essa mixagem de formações entre as pessoas. Tecnologia e agropecuária estão fortemente ligadas? Completamente. Hoje o Brasil é campeão de produtividade. Nós temos o Brasil sendo um dos maiores produtores em várias cadeias. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque nós utilizamos da tecnologia. Essa que é a grande questão, você conseguir pegar toda a tecnologia que está existente e adaptada para o Brasil, não pode ser uma tecnologia externa, e ser colocada dentro do produtor rural. Isso é extremamente importante. Agora, a sua palestra foi sobre a importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento socioeconômico. Quais foram os pontos centrais da apresentação? Junto com a minha palestra, tínhamos vários pesquisadores da Codevasf, da Embrapa, de universidade que estava lá, e pediram para que eu desse uma palestra mais na parte geral do recurso hídrico, da importância socioeconômica. Então, nós colocamos na época dos egípcios ainda, a utilização da água, na época dos romanos, os aztecas, a gente colocou que toda evolução humana sempre teve a água junto, para você melhorar o saneamento público, quando você começou a ter grandes áreas populosas que você precisou de ter mais áreas com produção, então você começou a fazer irrigação, eram tecnologias ainda de início, mas sempre foram utilizadas. Então, é extremamente importante ter esse conhecimento, eu apresentei antes dessas informações dos técnicos, que é para o pessoal conhecer que, para nós chegarmos hoje com a tecnologia, muita água passou por debaixo dessa ponte. Então, foi uma coisa muito interessante para a gente mostrar. Então, nós mostramos a área produzida de sequeiro, com a área produzida com irrigação, quanto isso equivale em porcentagem, 18% da área produzida se usa irrigação, mas ela é 44% da produção mundial, o quanto que o Brasil pode crescer com a irrigação, se ela for bem utilizada, tudo isso a gente conseguiu colocar, mostrando o aumento do IDH nas cidades, tudo isso a gente conseguiu colocar nessa palestra e apresentar para a população lá de São Luís. Agora, é fundamental, então, um bom gerenciamento dos recursos hídricos no campo e na cidade? É extremamente importante. Nós tivemos um problema sério no estado de São Paulo em relação à falta de gerenciamento dos recursos hídricos. A população foi crescendo e a disponibilidade de água armazenada não foi sendo atualizada com o crescimento da população. A mesma coisa está acontecendo aqui no Distrito Federal. A falta de gerenciamento. Isso afeta muito ao setor rural, porque quando você começa a faltar água para a descedentação humana, você começa a ter que cortar água de outras utilizações, uma delas é da irrigação. Então, é extremamente importante você ter todo esse conhecimento e toda essa busca do melhor forma de você fazer o gerenciamento da água. Ok. Assessor técnico da CNA, João Carlos de Cali, muito obrigado pela participação. Bom dia. Eu que agradeço. Estamos aqui à disposição.